E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um bolo maravilhoso de batata doce e eu tenho outra receita aqui no canal de batata doce que é purê de batata doce, gente, aquilo é maravilhoso eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui no card então vamos aprender a fazer esse bolo de batata doce com coco que fica muito, muito, muito bom bora conferir os ingredientes são uma batata doce meia dois ovos uma colher de sopa de margarina meia xícara de açúcar uma xícara de farinha um pote de orgut e fermento uma xícara de coco ralado fresco comece batendo as claras em neve e reserve na batedeira acrescente as gemas, o açúcar e a margarina e bata até tudo ficar bem homogêneo em seguida acrescente a farinha e o orgut aos poucos coloque a batata doce já bem amassada para não ficar nenhum pedacinho na hora de bater ela vai deixar a massa bem homogênea, bem vizinha acrescente o coco ralado aqui eu preferi colocar o coco fresco mas você pode colocar o coco seco agora iremos colocar a clarineve aos poucos que reservamos lá no início da receita lembrando que você tem que mexer bem devagar porque senão você vai acabar com o ar e não vai ter adiantado nada e em seguida você vai colocar o fermento e vai mexer do mesmo jeito, bem lentamente para que ele não acabe com o ar que fizemos com a clarineve leve ao forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 45 minutos ele vai crescer bastante e vai dar uma murchada mas é normal, o que importa é que ele vai ficar super cremoso e macio espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, já sabe comenta aqui embaixo o que vocês gostaram dá um like se vocês também gostaram e compartilha o vídeo para o pessoal para saber dessa receita maravilhosa eu falei assim, gente, eu ia fazer um bolo de batata doce aí eu fui pegando as coisas que eu fui achando e aí eu fiz então eu amei demais ele fica cremosinho parece que foi feito com leite condensado gente, vocês não estão entendendo se inscrevam no canal um beijo para todo mundo espero que vocês façam e se vocês irem me mandem nas redes sociais e eu vou deixar aqui embaixo para vocês minhas redes sociais e no final do vídeo para vocês me acompanharem quando eu não estiver aqui no YouTube um beijo no coração até a próxima e falows e falows e falows e falows e falows